Como solicitar a atualização de dados dentro do Corpo de Bombeiros Minas Gerais? Nesse vídeo eu vou te mostrar dentro do sistema InfoSip, que é o sistema dos bombeiros, como você vai atualizar os dados, uma vez que você tenha uma pessoa que é responsável pelo uso daquele empreendimento e tenha que mudar para outra, ou que seja proprietário, ou seja somente responsável pelo uso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como se faz isso na prática. Bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Angelo Santos. Nesse vídeo eu vou te mostrar de forma prática, simples, num vídeo bem curto, como você vai fazer a solicitação de atualização de dados dentro do Corpo de Bombeiros Minas Gerais. Então, fica até o final desse vídeo, que é muito importante você fazer isso, porque eu já errei, você também pode ter errado ou tem alguma dúvida relacionada a isso. Então, quero te mostrar isso aqui no passo a passo para que você nunca mais erre. Mas antes disso, eu gostaria que você fizesse duas ações simples, tá? Clique aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho para você receber notificações todas as segundas, quartas e sextas nesse canal, às 8 horas da noite. Beleza? Bem, vindo aqui para o sistema InfoCIP, que é o prevenção, bombeiros.mg.gov.br. Eu já falei em outros vídeos como você faz o cadastro, né? Então, já tem um cadastro aqui. Mas eu vou nessa parte aqui, ó, onde está serviços. E, em específico, nessa de solicitar atualização de dados. Então, vou clicar aqui, ó. Já vai aparecer essa informação, essa página aqui, que eu já tenho os dados. Então, eu já mostrei em outro vídeo, até uns vídeos bem recentes aí, de como é que você faz essa migração para dentro do sistema. Mas eu vou te trazer as informações aqui já prontas, tá? Então, não quero que você tenha dúvida quanto a isso. Então, eu tenho a informação do proprietário, que eu não vou mostrar para você. Mas, é uma informação que cabe você ter ela, do proprietário, que está cadastrado, e o CAPTCHA. Beleza? Clique em Continuar. Já vai abrir essa página aqui, que tem algumas instruções muito importantes que cabe a gente ler, tá? Nos campos Dados da Edificação e Endereço, abaixo, estão sendo exibidos os dados cadastrais atuais do projeto. Delete os campos que deseja atualizar e insira as informações atualizadas. Que é o que você precisa atualizar, tá? Após alterar os campos que desejar, insira os seus dados na linha Dados do Solicitante. No caso, sou eu, engenheiro responsável. Ressaltando que o e-mail inserido neste campo será utilizado pelo sistema como meio de comunicação para informar as respostas dessa solicitação. É muito importante que você mantenha o mesmo e-mail que você está utilizando sempre aqui, junto ao curso de Fombeiro, se você não tenha dúvida quanto a ele. No campo Justificativa da Atualização do Projeto, escreva uma Justificativa da Atualização Solicitada, que possa ser comprovada pelos documentos que serão inseridos a seguir antes de concluir essa solicitação. Após preencher os dados, conforme a orientação acima, clique no botão Continuar. Beleza? Então, aqui eu tenho as informações, né? Do proprietário, do responsável pelo uso. Eu quero alterar aqui, nesse caso, o responsável pelo uso. Porque esse proprietário locou esse galpão para uma empresa. Então, eu preciso atualizar porque o AVCB, que é o documento final, o resultado desse projeto, eu preciso que esteja no nome do responsável pelo uso. Então, é importante que a gente atualize essas informações aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a parte do responsável pelo uso, o CNPJ dele, o telefone, que é importante a gente colocar um telefone aqui para que a gente não tenha problema com isso no futuro, né? Beleza. Atualizei os dados aqui. A edificação está sendo utilizada exclusivamente por empreendedor autônomo, pessoa física. Aqui eu coloco sim porque o proprietário é uma pessoa física. Caso não fosse, seria um CNPJ, eu colocaria não e alteraria o proprietário aqui para um CNPJ, tá? Então, eu vou deixar o proprietário como responsável, que é esse aqui, e o responsável pelo uso, que é um CNPJ, tá bom? Medida de segurança. Brigade de incêndio? Não. Controle de medidas de acabamento e revestimento? Também não. Endereço? Tudo certo. Continuar. Então, já alterei o que eu precisava alterar, né? Que é o nome do proprietário. E-mail inválido. Vou colocar o e-mail do cliente. Beleza. Agora, a parte de atualização ainda, né? Toda atualização de dados deve ser comprovada por meio de documento e declarações. Insira os documentos que comprovam os motivos da sua solicitação, clicando no botão Escolher arquivo. Escolha o documento que seja inserido. Clique no botão Anexar. Anexar e seleciona os títulos adequados do documento inserido. Após inserir todos os documentos, clique em Continuar. Aqui, eu vou colocar o CNPJ. É o documento que eu tenho como comprovar que esse endereço, né? Esse cliente está naquele ambiente. Então, eu venho aqui, ó. Seleciono o CNPJ do meu cliente, que é o comprovante que eu sou o responsável pelo uso naquele local. Vou anexar. Vou selecionar qual é. Inscrição, CPF, CNPJ. Pronto. Tá feito aqui. Vou clicar em Continuar. Você pode inserir mais informações, né? Você pode inserir aqui, como está pedindo aqui, ó. Você pode inserir o contrato social, registro de comprovantes no Juseng, contrato de locação do registro cartório, registro de imóvel, cartão, enfim. Eu vou colocar mais um para ficar mais claro ainda o que a gente está querendo, né? Para não ter erro mesmo nessa informação. Como eu tenho todos os arquivos do cliente, então eu vou colocar o CNPJ. Vou colocar também o contrato de locação. Vamos ver se eu tenho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Escritura do local. Agora vou anexar também a escritura, que também não haja outro problema, que é um ligado ao outro, né? Vou anexar e aqui vou escolher registro de imóvel. Beleza. Vou clicar em Continuar. Coloquei dois arquivos, então CNPJ e também a informação. E aqui as informações de quem está solicitando. Então, o solicitante sou eu. Por incrível que pareça, o cliente dessa empresa aqui acabou de me ligar. Não sei porquê, por isso que o vídeo deu essa bugada aí. Mas aqui eu estou com as informações, então o responsável pelo uso do empreendimento é a empresa LCM conforme apresentado. Ponto. Então, meus dados, as informações e aqui é só clicar agora para concluir e atualizar esses dados. Responde 6. Faltou um N aqui. Beleza. Veículos nesta solicitação. Ok? Então, todas as informações, jóia aqui. Concluir. Solicitação gerada com sucesso. Assim que a solicitação for analisada e respondida, o e-mail de resposta será encaminhado. Caso a solicitação seja definida, os dados modificados serão atualizados automaticamente no projeto. Não há cobrança de tato para esse serviço. Ponto final. Está aqui feita a minha solicitação de atualização dos dados cadastrais. Depois dessa informação que eu vou até a renovação do projeto de combate a incêndios. Então, eu estou fazendo a atualização dos dados dentro do InfoCIP e assim eu vou solicitar a renovação. É um processo simples, gratuito e rápido. Vocês viram, né? E a partir daqui você pode fazer uma renovação e ganhar dinheiro com isso. É o que eu te convido a fazer agora. Entrar para a área que é mais rentável dentro da engenharia. Que é a engenharia de incêndios. Eu tenho aqui embaixo um link para que você entra e aprenda tudo sobre como fazer uma renovação de projeto de combate a incêndios. Aonde você quiser. Aqui eu estou falando de Minas Gerais, né? Mas você pode entender todos os passos. Preenchimento de documentação. Preenchimento de ART. Como fazer. Como prospectar. Quais valores você precisa cobrar para cada tipo de serviço. Aqui embaixo tem um guia completo de PCIP. É um link muito simples. Se você clicar aqui, já pode entrar. Você vai cair no nosso grupo de WhatsApp. Vai cair também na nossa plataforma que é a Qify. Vai ter acesso a toda a documentação do Trello. Onde você vai aprender o passo a passo e começar de fato nessa área que é a de projeto de combate a incêndios. Beleza? Só apertar aqui embaixo. E eu te convido ainda a entrar para o nosso grupo de engenheiro consultor. Onde lá na frente eu vou te explicar como funciona essa magia que é a consultoria. Nesse grupo, em breve eu vou soltar a nossa mentoria. Que vai falar sobre como você abrir o seu MPJ até você prospectar seus primeiros clientes. E fechar seus contratos. Enfim. Realmente se tornar um consultor. Só apertar aqui embaixo também. Beleza? Até a próxima.